Foi pensando em você, o aluno mais exigente, que eu, Renato Brito, criei o curso Masterclass de Física de Revisão para o Enem. Serão oito encontros com aulas ao vivo, pela internet, onde eu, Renato Brito, vou revisar todos os conteúdos de maior incidência na prova do Enem. Serão oito encontros, oito sábados à tarde, a partir das 14 horas, de 12 até às 5, da tarde, às 5 e meia, onde a gente vai ter muitas questões resolvidas dos conteúdos de maior incidência na prova do Enem. Vai ser espetacular, as aulas são todas ao vivo, quer dizer que você vai poder interagir comigo durante a aula, vai poder perguntar, eu vou responder durante a aula. Você ainda vai ter meu suporte Tira Dúvidas pelo Telegram depois das aulas, durante essas oito semanas que a gente vai ter juntos, tá legal? Então, você, aluno mais exigente, não perca essa oportunidade, as aulas começam agora dia 9 de outubro, Aguardo você lá! Tira Dúvidas pelo Telegram. Tira Dúvidas pelo Telegram. Tira Dúvidas coisa para o ver like,�� Sherry,ネú, ela vai clicar nauldade.